Fala, pessoal. Então, meu nome é Maurinho Nunes de Oliveira Júnior, fiz estratégia, fui aprovado em neurocirurgia, tanto no Iansp, fiquei em primeiro lugar, na Faculdade de Medicina da BC em terceiro e no Sul São Paulo em terceiro também. Decisão de ser médico, vou admitir, não é da infância. Na verdade, nunca tinha me passado pela cabeça ser médico até o final do ensino médio ali. O meu pai era engenheiro de telecomunicação e, na verdade, minha vida estava meio com uma trajetória já para isso, já tinha onde fazer e tudo mais. E aí, nos 45 do segundo tempo, era algo que eu nunca tinha pensado a respeito, eu resolvi começar a pensar na ideia de fazer medicina. Eu não tenho nenhum familiar próximo que tenha feito medicina, que eu tenha um contato, assim, importante. Então, para mim, era difícil até entender um pouco mais do dia a dia de um médico clínico, a diferença também de um cirurgião. Sabia o básico que operava, mas eu não entendia que clinicava, por exemplo, também, né, esse tipo de coisa. Então, nos 45 do segundo tempo, comecei a eu pesquisar, refletir um pouco, pensei, ah, por que não? E aí, acabei indo para essa área. Contei para os meus pais o desafio que eu estava pensando e fui bem estimulado. Não foi aquela coisa de, não, você tem que seguir a família ou, enfim, o que já está com um trajeto aí, né, mais, vamos dizer assim, definido até, né, com maior facilidade, né, alguém poder te guiar, faça isso, não faça aquilo, vai para esse lugar ou não, essa área é melhor do que essa. Me estimularam bastante a se desafiar e aí eu aceitei e deu certo, felizmente. Eu fiz no Centro Universitário São Camilo, São Paulo, no Ipiranga. Na verdade, eu conheci dois. Eu fiquei sabendo do Estratégia Média um pouco antes de existir o curso do Estratégia Média por meio do professor Dr. Victor Fiorini, né, da Neurologia. Ele era meu, foi meu professor de Neurologia, atualmente ele é professor de Neuroanatomia e Neurofisiologia lá na faculdade também. E eu tinha emergências também, né, o Victor, ele é clínico também, então ele passava aí emergências neurológicas, né, essa parte. E ele contou que estava participando de um processo seletivo de uma empresa aí gigante de concursos e tudo mais, e ele falou para mim, de verdade, ele falou, olha, parecendo que vai ser realmente o melhor cursinho aí de medicina. Ele já, ele trabalhava já com cursos de especialização, para quem quer fazer título de especialista em Neurologia e tudo mais, e aí falou, é outro nível lá. E aí eu acreditei, isso, ele nem tinha sido contratado, ele estava fazendo o processo seletivo. Aí eu fiquei sabendo que ele passou, né, ele virou um dos professores titulares da Neuro. Aí, enfim, super feliz por ele, a gente tem contato até hoje. Resolvi apostar também, era o primeiro ano da Estratégia, né, para quem não conhecia, muitas pessoas ficam com aquela coisa, ah, mas está começando agora, será mesmo, né, bom, deu super certo, né. E a doutora Andréia, não posso deixar de dizer também, Andréia Maxudia, que foi minha professora de pediatria, foi minha preceptora de internato também. A Andréia, assim, ela é bem, vamos dizer assim, bem mãe para ensinar. Eu fiz enfermaria pediátrica com ela, lá no Hospital Geral de Cabo Cuíba, bem longe de onde eu moro hoje. E desde sempre, muito aberta para discutir, né, ela tem um jeito também bem, é bem importante, assim, para mim, para quem faz pediatria, de ser empática mesmo com os familiares, né, com a própria criança, de ter paciência também, que acho que isso é outra coisa que o pediatra não pode faltar. Então, eu decidi fazer a residência médica durante a faculdade. Quando eu decidi por fazer medicina, na verdade, eu já tinha em mente, queria fazer alguma residência. Para falar a verdade, eu pensava já em neurocirurgia, mas era algo distante no sentido de entender a carreira, né, o que faz, como que é a vida de um neurocirurgião. Fica mais inicialmente, acho que aquela ideia de, né, interesse pela neurologia, neurocirurgia, enfim, de como a gente pensa, de como a gente, né, toda a parte sensorial, enfim. Durante a faculdade, meus professores sempre estimularam, né, em geral, que deve-se fazer uma residência médica. Eles sempre deixaram claro essa, quase que uma necessidade, né, Eu sei que tem ótimos clínicos em residência, experiência, eu trabalhei um ano, então, sei que conta bastante também. Além do destaque, né, o conhecimento específico de um especialista, de quem fez uma residência, acho muito importante, isso faz todo um diferencial. Realmente, residência é um grande desafio e o internato acaba parecendo para muita gente, às vezes, até um obstáculo, né, porque você tem que, de certa forma, estar ali presente, né, você tem, às vezes, né, plantões de 12 horas de segunda a sexta, eu tinha um estágio assim, ainda um noturno ali no fim de semana, e você tem que estudar, e às vezes, né, não consegue tempo, chega muito cansado, esse tipo de coisa acontece. Eu usei bastante disso, alguns colegas meus também tiveram sucesso, conseguiram fazer assim, é você tentar guiar, né, o estudo da residência, então, fazer um cursinho durante o internato é possível, eu consegui fazer isso, é tentar combinar as matérias, então, passava no estágio de um mês, dois, em ortopedia, você estuda absolutamente todas as aulas de ortopedia que tem por ali, só faz questão disso, né, tá lá com chefes, conseguem tirar dúvidas, né, entra em cirurgia, eu acho que isso ajuda a fixar mais também, né, ajuda a ficar mais claro o teórico, né, você tá colocando ali em prática, pra mim, o melhor modelo é esse, você focar no estudo daquilo exatamente que você tá vivenciando durante aquele período. Inicialmente, usando o curso extensivo, eu começava por videoaulas, isso bem, quando o curso foi lançado, eu já peguei ele de cara, né, geralmente, extensivos são realmente os mais completos, né, a trajetória ali de um ano, é o que tem uma preparação mais assim, vamos dizer, uma organização mais voltada pro estudo do dia a dia. Então, eu via muita aula e depois eu comecei a ver que isso me atrasava um pouco, pelo menos é a minha maneira. É mais fácil, né, eu gosto muito de ouvir também, de ver, acho que isso facilita o estudo, mas eu achava que, às vezes, se eu pegasse um livro e começasse a ler, né, no caso, eu lia aquele livro completo, digital, né, não os resumos, eu seguia pelo mais completo mesmo, era mais rápido, né, porque alguma coisa que eu já tava muito mais acostumado, que eu já via bastante, eu já tinha, né, estudado por algum motivo mais aprofundado, eu simplesmente lia mais rápido, pulava, né, então, eu acho que essa mudança pra mim foi bem importante. Eu otimizei bastante o meu tempo por meio da leitura. Depois, de vez, larguei os vídeos, ouvia um ou outro, algo mais difícil, nefrologia, enfim, algumas especialidades clínicas que eu tinha mais dificuldade, eu assistia, mas, em geral, eu me dei muito bem com os livros. Estudar com as questões, né, durante a teoria é essencial, pra falar a verdade, é... Essa é a diferença, né, o preparo é pra uma prova, né, uma prova de residência médica, então, a prova vai ser em questões, né, isso é algo que, às vezes, parece meio bobo, meio simples, mas é bem realidade. Você pode saber toda a teoria de um assunto, e quantas vezes isso já não me aconteceu, e você erra a questão. Minha maior inspiração da Estratégia é o Dr. Victor, né, Ele me trouxe, na verdade, pro Estratégia, sempre uma pessoa que eu tive bastante carinho, que tem familiares que acompanham com ele também. Eu conheço há anos, assim, desde a faculdade, então, ele me inspirou bastante, muito estudioso. O Victor é uma pessoa muito dedicada em dar aulas, nas aulas que ele faz. O Victor é aquela pessoa que isso é, literalmente, né, ele vai dar uma aula no dia seguinte de AVC, saiu um protocolo de AVC hoje, isso aconteceu. Ele fica a noite inteira vendo um novo guideline pra fazer uma aula baseada nisso. Então, é algo surreal, assim. Ah, eu acredito que o Dr. Victor, na verdade, isso é não só uma crença pessoal, é algo que eu já vi, né, de fato. É uma pessoa muito humana, muito empática, ele sempre me disse como eu devo tratar meus pacientes, né, falou que durante a nossa jornada, a gente sabe que isso é verdade, muitas vezes na residência até, a gente vê um povo muito estressado, né, aquela coisa, trabalhando muito, acaba não dando toda a atenção que a população precisa mesmo, né, que os nossos pacientes precisam. Falou, cara, você tem que tratar seus pacientes bem, isso faz toda a diferença. Eu acho que uma coisa muito importante que ele já me disse uma vez foi que, vamos dizer assim, me julguei, quase me torturei muito por me considerar que não sou um dos especialistas da minha área, dos que mais sabem ou dos que mais, né, se destacam de conhecimento, não sei o quê. Chega gente que ele admira, que ele considera nesse patamar e diz, olha, o jeito que você lida, que você trata e também da parte técnica, né, que às vezes é só uma impressão, me faz querer passar com você, né, então tem alguns colegas que vão atrás dele. Eu usei o banco de questões, né, para ser aprovado nessas principais instituições, junto com o cronograma, né, então o cronograma do Estratégia, ele é dividido, né, na parte teórica, toda parte teórica tem também, né, um, como se diz assim, um pacote de questões atrelado àquela teoria, né, não necessariamente só sobre um assunto específico, às vezes combina, às vezes combina com revisão, né, geralmente de uma matéria, mas eles deixam bem estruturado, não é simplesmente pegar todas as questões que existem daquele assunto e colocar lá, são coisas importantes mesmo, né, pega um diferencial que às vezes uma faculdade colocou ali, ou uma coisa que é mais frequente de cair. Então eu usava bastante dessa maneira, né, via teoria, tava lá, ah, faça 25 questões sobre, não sei, endocardite. Fazia teoria, sempre fazia diretamente depois. Eu sempre fui uma pessoa de escrever muito, eu não consigo ler, eu não consigo fazer qualquer coisa, assim, sem a escrita, então eu sou doido dos papéis, assim, né, ficam montanhas de folhas. Mesmo que eu nunca mais vá ler na vida, e muita coisa eu fiz isso, que eu nunca mais revisitei, me ajuda, né, eu tô numa aula, eu escrevo, eu faço independente. Então eu fazia as questões, depois, acho que o mais importante que fazia a questão é corrigir, né, as questões, ver... Eu corrigia também as que eu acertava, não só meus erros, porque eu acho que eu aprendi bastante também com... Às vezes se acertou, mas ficou um pouco na dúvida ali, não tá muito claro algum conceito, né, algum raciocínio, então, e eu sempre anotava o que eu achava de diferente, assim, que eu não tinha pegado antes o que era novo pra mim. Comentários completos fazem toda a diferença. Eu acho que é um complemento importante das aulas teóricas. Resolver a questão acertou ali o xizinho, né, muitas vezes você ficou entre duas, ou não tá muito claro alguma coisa, às vezes se eles vão mudar um pouquinho ali, você pode cair numa pegadinha, e às vezes a gente sabe que tem alguma... uma alternativa com algo totalmente, assim, específico de especialista e que a gente não para pra estudar especificamente, né, então eu acho que a resolução completa, ela traz um pouco disso, né. Todo mundo já fez questões que tem uma alternativa com um epônimo ali, você nunca viu na vida, né, cirurgia, acho que tem muito disso, né. Tanto a parte de epônimos, né, ou pra nomes de cirurgias, assim, bem específicas, né, às vezes chegando até em quem foi o... quem que descreveu a primeira vez, alguma coisa assim, esse é o tipo de coisa que a gente não costuma dar importância, né. Numa aula teórica a gente acaba mais pra parte clínica, diagnóstico, tratamento, e aí a resolução completa é pra isso, você vai ter um apanhado ali daquela nota de rodapé, e não vai ser mais uma nota de rodapé, né, você vai ter uma coisa mais estruturada ali, acho que é isso. Usei bastante os filtros, tá, na minha preparação, eu usava principalmente em relação às bancas. O que eu fazia bastante eram pastas, né, você consegue organizar no site do Estratégia pastas, enfim, ou subdivisões, e eu deixava lá uma pasta, é, Iansp, por exemplo. E aí dentro dessa eu colocava, Iansp 2021, 20, 19, 18. Se você abrir, né, uma página específica lá, você consegue ter quantos acertos você teve naquela prova, quantos erros, né. Na verdade faz até gráficos gerais e específicos, com percentuais em cada semana, quantas questões você fez por semana, tudo mais. Isso me ajudava bastante, né, então o clássico, faça os últimos cinco anos, no mínimo, né, das provas que você quer prestar, dá muito certo, você consegue ter uma ideia muito boa do que mais cai naquela prova. E também usava para matérias específicas, tanto para internato, né, então, ah, vai ter prova de G.O. Pegava os principais assuntos, resolvia ali, aí 20 questões de cada, aí eu deixava mais geral. Às vezes, né, mais próximo ali da residência, das provas, eu colocava as instituições que eu ia prestar. Então, fazia um apanhado mesmo, né, ah, SUS, mesmo Medicina BC, colocava Unifesp, Iansp. Um apanhado geral, vai aparecer ali centenas, às vezes milhares de questões. Não precisa resolver tudo também, faz um pouco, né, fica, salva a pastinha ali, a sua lista, depois você volta, faz mais, quando quiser rever. Então, eu acho que é bem dinâmico, né, vai de cada um, mas o essencial é fazer sempre das que você pretende prestar. Fez toda a diferença. É assim que eu conheci como é a prova, que eu acho que é o mais importante. Cada prova tem a sua, tanto a sua estrutura, número de questões, tempo, né, tem umas que são muito rápidas, a Unifesp sempre chama prova bem rápido. Outras tem segunda fase junto com a primeira, o caso do Iansp, então, não tem aquela coisa de, ai, vou estudar pra dissertativa depois que passar da primeira fase, não, não rola. Então, você vai preparado, você já fez, né, aquele esquema em casa. E eu parava, fazia o período da prova mesmo, né, sem ficar levando três dias pra fazer uma prova. Acho que isso, você tem que simular, né, fazer exatamente como vai ser no dia. Porque se não, chega no dia, ai, você não tem esse preparo, essa segurança. Olha, foi por conta própria e foi no F5. Eu ficava bem ansioso quando ia sair resultado de provas e impossível não ficar, né, o ano inteiro estudando, bastante sacrifício, vamos dizer assim. Eu lembro, quando eu passei em primeiro, eu tava assim, saiu de manhã o resultado, né, eu tava na mesa da cozinha conversando com minha mãe. E o Yansp, eles soltam o resultado não por nome, soltam por número da inscrição e eu não sei meu número de inscrição, né. Eu abri ali e tava um monte de número, beleza, não sei quem sou eu, né. Entrei lá na minha página, faz login, copia o número, cola lá na lista. Ai, eu vi que tava em primeiro, eu falei, ah, acho que tá errado, deve ser aqueles primeiros números, alguma coisa assim. Aí eu, umas 10 vezes, eu comecei a ver número por número, pedi pra até minha mãe ver o número e me falar. Falei, nossa, sou eu mesmo. Aí foi um tempinho pra cair a ficha, eu fiquei, não acreditei de primeira, assim, porque eu tava em primeiro lugar. Duvidar, não digo que duvidei, tá, mas aquele percentual, você pensa que é muito baixo, que você não vai, pelo menos eu sou esse tipo de pessoa, que não vai pensando que o melhor, a melhor de todas as hipóteses é aquela que vai acontecer. Eu sempre fui mais realista, vamos dizer assim, um pouco pé no chão, de, pô, conseguir primeiro é lucro. O Iansp foi muito difícil porque era uma vaga só. Então, na verdade, até quando eu fui me inscrever, é uma coisa que você fica, será que vale a pena se inscrever? Tem uma vaga. Às vezes você vai muito bem, você destrói na prova e você tá em terceiro, uma ótima colocação e tá fora, né, o segundo tá fora. Eu acreditava que era possível, mas não achava que ia dar, pra falar a verdade. Meu primeiro dia como R1 na neurocirurgia, lá no ABC, talvez, não vou dizer caótico, mas foi eu muito desorganizado. Porque pra começar, né, eu comecei no ambulatório, mas tranquilo que meu R1 começou no PS, já, direto. Então eu tive essa, vamos dizer assim, colher de chá, que estava no ambulatório, mas eu tive plantão no meu primeiro dia. Foi bem cansativo porque você chega, né, e, pô, um ano estudando pra prova de residência, o ritmo de trabalho, no sentido de trabalho físico, de ir mesmo fazer plantão, esse tipo de coisa, estava muito diminuído. E semiologia neurológica, depois de um ano estudando, né, geoinfecto-cardio-néfro, também estava bem debilitado, vamos dizer assim. Foi difícil. Tive professores que sim, preceptores, né, R1 que pegaram na mão, me ensinaram. Eu saí do ambulatório, depois fui direto pro plantão, né, também o R1 foi até o plantão, mostrou pra mim exatamente, né, como fazer no sistema, atendeu pacientes comigo, mostrou como que, geralmente, ele faz, o que é mais importante, não, e tinha chefes dispostos a discutir todos os casos também. Ele ficou lá um bom tempo, né, saiu, fiquei no restante do plantão com os chefes, deu tudo certo. Até um chefe meu depois falou, olha, seu primeiro plantão, mas foi tudo bem, bem-vindo à neurocirurgia. Aí que eu me senti, beleza, começou. E aí, sete horas da manhã, fui direto de novo pro ambulatório. Não parei um segundo, né, foi muito cansativo esse baque de, né, sentar estudado, sentar estudando em casa o tempo todo, né, com café do lado, com, né, podendo se alimentar aí no banheiro o tempo todo, no dia seguinte fazer 36 horas ininterruptas, entrando em cirurgias longas, então você não tem a possibilidade de comer o tempo todo, né, esse tipo de questão. Então, é um baque, mas depois acostuma. Hoje eu tô bem melhor no sentido de resistência nesse, né, nesse quesito. Uma felicidade imensa, é uma honra. O Baile dos Primeiros, quando teve a primeira edição da Estratégia Média, eu recebi e-mails lá, que foi o skunk e tudo mais, eu ficava, caramba, queria muito participar disso. Chance muito baixa, né. Ser primeiro lugar em residência de neurocirurgia não é algo tão simples, é muita gente, é uma residência com notas de corte bem altas, mas eu sonhava, e deu certo. Olha, pessoal, quem deu de cara, né, com a parede, foi reprovado, estudou o ano inteiro, acaba chegando uma frustração, não tem como dizer outra coisa. Tem jeito, né, não achar que é incapaz, eu acho que tem que fugir bastante desse lado, de pensar algo como, ah, residência não é pra mim, né, isso é muito difícil, eu vou ficar trabalhando, que é melhor, né, se matando de dar plantão, eu consigo, às vezes, mais a questão financeira, igual uma especialidade. Mas é aquela coisa da qualidade de vida, de fazer o melhor pro seu paciente também, né, ser especialista, ter domínio num assunto específico, uma coisa que a residência vai te trazer. E depois que você entra, realmente, muito satisfatório, né, dá muita, é, dá segurança no assunto. Tem que estar preparado, não é fácil, é muita gente prestando, né, a concorrência é cada vez maior, né, muita faculdade de medicina, as vagas de residência continuam estagnadas, então, a gente prevê que, realmente, nos próximos anos vai só aumentar essa concorrência. Tem que estar preparado, tem que ter garra, tem que ter dedicação, tentar, de alguma maneira, estimular, olhar pra frente o investimento a longo prazo. A gente fica triste, né, eu prestei, quando, direto, assim, da faculdade, não entrei onde eu queria, e a gente fica pensando, o ano inteiro, o que você fez de errado, se é isso mesmo, se será que vai dar certo, será que eu vou ir pior do que eu já fui, que eu vou fazer a mesma coisa depois de um ano inteiro estudando, mas, não, é mudar a técnica, ver o erro, né, tentar uma trajetória diferente, seguir um cronograma, fazer mais questão, ouvir mais aula, você tem que entender você, o jeito que você estuda, e os seus erros pra conseguir chegar lá depois. Olha, pessoal, quem tá agora entrando no internato, quer fazer uma residência, comece a estudar pra residência já de cara. Eu acho que a melhor dica é não perder tempo, aliás, usar todo o cursinho, as questões, né, as aulas teóricas, como todo um aparato pra se dar bem no internato, porque a medicina da prova de residência é a medicina que você vai ver lá no dia a dia, que o seu preceptor vai te perguntar, que você vai fazer prova, então, usar isso pra você se dar bem lá e se dar bem na prova também. Pega o assunto que você tá vendo ali, faz questão daquilo, e seguir. Não perder tempo achando que, ah, mas só daqui a dois anos que eu vou prestar prova, é muito assunto, é muita coisa. Se você fizer, se fizer com calma, né, esses dois anos, melhor coisa. Profissionalmente, meu sonho é ser neurocirurgião de renome, conseguir, né, habilidade técnica, ser reconhecido por isso, e eu penso muito em inovar, eu acho que é uma área em constante inovação, né, neurocirurgia muito ligada à tecnologia, né, implantes, enfim, até questões de patologias que podem ser tratadas, né, de uma forma neurocirúrgica que antes a gente nem sequer pensava, né, então, inovar. Disciplina. Eu, mesmo estando em casa, né, no meu conforto, acordava cedo, sentava, ficava lá horas e horas no computador, escrevendo, não queria mais fazer aquilo por um bom tempo, mas ficava. Lógico, não é aquela, não vou fazer mais nada da minha vida, acabou, vou só sentar, estudar o dia inteiro e dormir. Não, eu parava, saía também, mas você precisa ter uma disciplina e metas. Não adianta também pensar que não vai sacrificar nada e vai ter um resultado excelente. Então, eu acho que você colocar, vou acordar em tal horário, vou estudar até tanto, vou ter minha refeição, vou voltar e fazer tantas questões. Se eu colocava, vou fazer 50 questões, eu fazia 50. Mesmo muito cansado, né, às vezes você está mais tranquilo, você pensa, vou fazer mais, só que você tem o dia seguinte, então, também ir com calma. Eu segui o cronograma, então tem bastante questão lá, principalmente quando vem revisão, né. Tem revisões que são assuntos muito frequentes e aí chega a ter, agora já faz um tempo, mas acho que 50, 60 questões, assim, para um assunto. Olha, por semana, vamos ver, assim, como você comentou, não é uma linha reta. Eu cheguei a resolver em um dia, assim, quase 200 questões. Eu já fiz isso e teve dia que eu resolvi 30 questões. Mas o meu semanal devia ficar em torno ali uma média de umas 50 questões por dia, talvez. É, deve dar isso. Acho que eu fazia umas 350, talvez umas 400 na semana. Sucesso. Me ajudou bem, estou aqui, estou feliz, consegui onde eu queria. Muita gente está aí para dar o exemplo também. Então, sucesso para todos nós. Cursinho moderno, novo e que já está com bastante aprovação aí para mostrar para todo mundo. Cursinho moderno, novo e que já está com bastante aprovação aí e que já está com bastante aprovação aí